Do bairro Jardim Maria Luisa vem a nossa matéria. Um ajudante de pintor esteve aqui na delegacia, informando que está trabalhando numa obra lá no Jardim Maria Luisa e que alguém acabou invadindo a construção. E dá uma olhada só, gente. Acabaram levando quatro baldes de 18 litros de cor branca, três galões de thinner de cinco litros, quer dizer, estamos falando de 15 litros de thinner. Mais quatro galões de água rasa de cinco litros, quer dizer, mais 20 litros de água rasa. Cinco barricas de textura, eu não sei que tamanho que é uma barrica desse tipo de coisa. Um pacote de lixa de ferro, alguma coisa de dois metros e meio de antiferrugem. Três baldes de fundo preparador de 18 litros. Quer dizer, quem furtou isso sabia exatamente o que queria. Você já tem, você tem a ponta que furtou, porque tem a ponta de onde entregar. E quem chegou aí não chegou de bicicleta, não trouxe na sacolinha de supermercado, nem no carrinho de supermercado. E o detalhe é que isso aí passou, provavelmente numa portaria, mas o que acabou acontecendo? Conhecia ou sabia exatamente o que estava fazendo. O certo é que a polícia agora busca, né? Talvez aí no próximo ao bairro, câmeras de monitoramento que possam chegar ao autor ou autores e levar isso aqui. Porque, olha, não é fácil não, hein? Vou tentar calcular depois do estúdio o quanto ficou, o quanto fica uma compra como essa. Na verdade, foi de graça para quem fez. Um dia paga, não tenha dúvida nenhuma. Com imagens dele, Nenê, Rubinho e Queiroz, delegacia central para mais um caso de policial para o programa do Rubinho.